Arthur acreditou em Ariosto, mas acabou quebrando a cara. Meu casamento acabou. Nota não quer mais olhar minha cara, porque eu escondi o seu romance com Deodora. Melhor assim. Ele desconfia que o pai está por trás do sequestro que sofreu. Essa história aí está muito mal explicada, está cheia de ponta solta. Hoje. Tem dedo servido nesse sequestro? No Rancho Fundo.